Ora boa noite! Para comemorar o Halloween Vamos fazer a primeira Parte do walkthrough The Evil Within Vamos ver como é que corre Dei um bocado das luzes para este video Vamos lá ver Vai survival Mas bem Eles podem ser assustados com garrafas Ok All units, all units 1199 Expedite, cover code 3 Deacon Mental Hospital 184 copy, code 3 ETA 3 minutes Copy 184 Sorry detectives I know you're just coming off a case But I'm afraid we're gonna have to make a detour Sounds serious Is it a riot? A call went out just before I picked you up Said it was multiple homicides Half a dozen units already on scene Maybe it's the ghost of that doctor Who went schizo and chopped up all those patients That's not what happened Some patients disappeared Some kind of scandal Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond Joseph You think there's a connection? It's a possibility I believe the records were sealed Anyone on scene, respond Dispatch, this is detective Castellanos in 184 What's the situation? Over 184, be advised Is there any? Is there any? Uh-uh God damn it! Jesus! Okay Junior detective kid Any thoughts? Nothing yet I'm sure we'll know everything Once we get there Just saying What do you make of it? Connelly Contact dispatch and let them know what's happening Joseph, Kidman You're with me We're gonna have a look around Right Bye This smells like blood Alright Stay sharp Ah, não sei o que é isso aí. Não, não sei o que é isso aí. Eu posso ser um outro set de olhos. Nós não sabemos o que está acontecendo aqui. Você é um back-up. Dead bodies everywhere. Did you hear something? Someone alive in here. Nectosh. Dude. Nectosh. Oh. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvie Kix. I've got him. The security cameras might tell us something. Hmm. What the hell? Hitch-hitch. Pichu. Pichu fai. 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 O que é isso? Não, 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 não. O que você está fazendo? Não, não. Não, não. O que você está fazendo? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não posso deixar ele me ver. Não, não. Não, não. Eu não tenho nenhum zero és fazer de lạios. Não, eu não tenho falsificação de algo. Não esquecer sucesso com drasticul instances... Não, não, não tem wedding now. Não abanья, não. Não háuffi duemo de ajuda pelo todo. Não esperemos data indicada das personagens. Nãoe pou야. Haia tira outra, Secretary. No foie dele. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?